Eu não posso ficar, mas venho com você Se confunde o amor, mas não pode ser Eu não posso ficar, mas venho com você Fico muito amor, mas não pode ser Eu moro, desde a sangue, desde a sangue E saia agora, desde a roda, de roda E além disso, vem outras coisas Minha mão não vai me pôr quando eu cheguei Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Fico muito amor, mas não pode ser Eu não posso ficar, mas venho com você Se confunde o amor, mas não pode ser Eu não posso ficar, mas venho com você Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou E além disso, vem outras coisas Minha mão não vai me pôr quando eu cheguei Minha mão não vai me pôr quando eu cheguei Vai, 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 vai Mas caiu com tudo, mas caiu com tudo, mas caiu com tudo Mas caiu com tudo Beleza, Toninha Barbosa Maravilha Obrigado, obrigado